Bom pessoal, hoje estou aí com a questão sobre perímetros, com o uso de monômios, beleza? A questão é a seguinte, na figura temos um triângulo cujos lados estão representados por monômios, né? Aí nós temos um triângulo, né? Que cada lado dele está representado ali por monômios. Letra A, determine o perímetro desse triângulo. Gente, o que é perímetro de uma figura geométrica? O perímetro de uma figura geométrica é somar todos os lados desse triângulo, dessa figura, ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos somar, letra A, né? Vamos somar 16 ao quadrado. Vou tirar aqui. 16 ao quadrado, tá? Y ao cubo, mais 225Y ao cubo, mais 120AY ao cubo, né? Então, ele quer saber, determina o perímetro desse triângulo. Pronto, tá? Esse é o perímetro do triângulo. Como assim, professor? Eu não posso somar, gente, eu não posso somar 16 ao quadrado Y ao cubo por 225Y ao cubo. Por quê? Porque eu tenho variáveis ali diferentes, ó. Ali tem um A ao quadrado aqui, um 225, eu não tenho, ok? Mesma coisa acontece com esse cara aqui, ó. Aqui eu tenho A elevado a 1, né? E o 1 não existe ali, né? O 1, na verdade, existe, mas a gente não coloca, beleza? Então, A elevado a 1Y ao cubo. Então, esse expoente é diferente desse outro aqui do A, né? Isso aqui é A ao quadrado, isso aqui é A elevado a 1, tá? Apesar do Y não ser iguais, ó. Y não ser iguais, né? Do expoente, mas eu não posso somar ainda, ok? Porque os expoentes, eles são diferentes. Então, veja só que esses dois expoentes são diferentes desses dois. Então, eu não posso somar. Eu só posso somar se eles forem iguais, ok? Então, a resposta da letra A é somente isso aqui, tá? Beleza? 16A ao quadrado, Y cubo, mais 225Y cubo, mais 120AY ao cubo, beleza? E a letra B, escreva o perímetro na forma fatorada. Agora, é o de 500, né? Então, vamos botar ele na forma ali, fatorada, beleza? Então, veja só. O que a gente pode colocar aí em forma fatorada? Beleza, gente. Então, a questão B de terro perímetro na forma fatorada. Beleza. Então, o que a gente pode fazer, gente? Nessa forma fatorada, existe... Forma de você... Forma de você colocar na forma fatorada, né? Você pode achá-lo no extremo comum. Então, veja que o extremo comum aqui, ó. É o Y cubo, Y cubo, Y cubo, né? Então, eu coloco Y cubo, abro parênteses e coloco o restante dos números, né? Que acompanham sendo cubo. 16A ao quadrado, tá? Mais 285, mais 120A, tá? Essa é uma das possibilidades, tá, gente? Mas dá pra continuar? Dá. Dependendo do que... Como é que tá, a gente corta o nível também, né? Mas dá pra continuar? Por quê? Eu posso fatorar ainda 125, né? Com 120A. Ou posso fatorar 16A com 120A, né? Vou colocar aqui os dois critérios pra vocês. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, primeiramente, vou colocar o outro, né? Então, vai ficar Y ao cubo, coxete, 16A ao quadrado, tá? Mais... Aí coloca 5, que multiplica 24A. Tô botando 120 na frente, tá? Posso até botar logo o outro, né? Deixa eu botar logo o outro. Vai ficar... 5 que multiplica 45, que dá 225. Mais, né, 24A. Ok? Fecha parêntese. Coxete. É uma das possibilidades também, tá? E qual é a outra possibilidade? Deixa eu pegar aqui a cor preta agora. Então, eu vou juntar, tá? Então, vai ficar Y ao cubo, tá? 16A ao quadrado, mais 120A, tá? Mais 225, ok? Então, o que acontece? Vai ficar Y ao cubo, coxete, tá? 8A, que multiplica 2A, mais 15, tá? Mais 15, mais 225. Então, isso aqui é uma outra possibilidade, né? 8A vezes 2A, 16A ao quadrado, 8A vezes 15, 120, ok? Então, tem essas aí duas possibilidades também, tá? Então, fica o critério. Porém, né, se só vamos deixar a resposta, tá? Até aqui, não há problema. Ok? Beleza, então vamos pra próxima. Calcule o perímetro desse triângulo para Y igual a 2, né? Centímetro e A igual a 3. Então, nós temos aqui, 16A ao quadrado, Y ao cubo, né? Mais 120A, Y ao cubo, mais 225Y ao cubo, né? Vamos confirmar ali. Então, 16A ao quadrado, Y ao cubo, né? 120, faltou eu botar o zero aqui, né? Deixa eu apagar aqui. 120A, Y ao cubo, mais 25Y ao cubo, ok? Então, vai ficar 16 vezes o A, que é 3 centímetro, tá? Então, vai ficar 3 ao quadrado, vezes Y é 2. Então, 2 ao cubo, mais 120 vezes A, que é 3, vezes Y, que é 2. Só que está elevado ao cubo, mais 225 vezes Y, que é 2 elevado ao cubo, né? Então, aqui vai ficar 16 vezes 9, vezes 8, mais 120, vezes 3, vezes 8, mais 225, vezes 8. E aí, vamos multiplicar tudo e somar, né, gente? Vamos usar aqui a calculadora, tá? Para facilitar aí o nosso serviço. Então, vai ficar 16 vezes 9, vezes 8, que dá 1.152, mais 1.152, né? Mais 120, vou apagar aqui, 120, vezes 3, vezes 8, 2.280, desculpa, 2.800, desculpa, 2.80, mais 225, vezes 8. 225, vezes 8, 1.800, igual, somando tudo, né? Então, ela tem 1.800, mais 2.880, mais 1.152, 5.832, 5.832 centímetros, ok? Bom, essa é a resolução dessa questão, gente. Espero que vocês tenham entendido, gostado da questão. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal, isso é muito importante, assim eu consigo, tá? Resolver mais questões para vocês, beleza? Então, até a próxima.